Desculpe, mas eu tenho pressa de chegar em Tiberíades. E como Jorge trouxe até Jesus, Pode ir longe-nos. Obrigado por nos acompanhar. Que tenho êxito com Madalena. Vai em paz. A trouxe até o Senhor para que seja curado. Tudo é possível para aquele que crê. Por isso seu pai foi curado. Eu creio, Senhor. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mar! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.